COBIÇADO ROCK DOIDO DJ FELIPE COBIÇADO O COBIÇADO DO PARÁ O COBIÇADO DO PARÁ O DJ MAIS VIBRANTE DO ESTADO DO PARÁ CHEGOU 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 DJ FELIPE COBIÇADO FELIPE COBIÇADO FELIPE COBIÇADO FAZER VOCÊ VIVER GRANDES EMOÇÕES AGORA Let's go, COBIÇADO Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Bora começar no Floreste daquele jeito Combiçado já tá na casa, papai Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Falei meus ouvidos Me causa arrepio Obrigado meu amigo Marcos O cara que deu sucesso aí Hoje no Floresta Clube Com o cobiçado junto, misturado Fazer uma onda A gente pode acontecer O amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo Daquele jeito meu irmão Bora começar Vem Vem Paulinho Carnes Prime O melhor açougue da TF E a sua esposa Cíntia Lá do restaurante Hamburgueria Brocadão Só que presente Meu irmão Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento Paulinho Carnes Restaurante e hamburgueria Brocadão E nosso amigo André e a Pamela Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro cu Posso te apanhar E vai tocando Canal Leão Mix em CDs No Youtube Meu amigo Wagner Mosseu Brino E só a diretoria Hoje, meu irmão Bora, cobiçado Deixa eu te gamar Só um pouquinho O cobiçado do Pará O cobiçado Por carinho Oh, oh, oh Sabem que o tacho das passagens Ele tá presente, papai É como eu estou Venha me fazer Filu, filu E o que? Hein? Quebra esse gelo Aristocrata E meu parceiro Valter Bagiu É o meu pivô, Marlon É doido pra ver um águia contra São Paulo A quebrar Pode gritar Que é tão E tão de imagino Miau, 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 miau Não atrapalha a voz E o que? Miau, 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 miau Tantos namorando em meu quintal Sua amigo DJ maluquinho Ele tá aí presente É o braço aqui do cobiçado, mano Cobiçado! É tão lindo o amor E a gente faz Parecer E nosso empresário Saúde O mundo foi feito Só demais Ele falou Não vai te corromper, cobiçado Vivo sem te ver E o que, papai? Que bate Uma saudade Um partido Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim O cobiçado do Pará É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor E o cobiçado vai tocando! Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem você Combiçado O homem da Vibe Se você sair com alguém Tudo certo DJ Felipe Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém ia perguntar Só pra começar no Floresta! No terceiro dia Meus amigos Eu procurei Quem lembrava E deixa um abraço Pra Dona Maria No quarto E ela que tá mal falando Nessa sequência, meu irmão E ela que é proprietária Aqui do Floresta Clube Um abraço do cobiçado, viu Dona Maria E meu amigo Anderson Particendo do cobiçado Nunca mais de você Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade De voltar pra você Uou, uou, uou Não fico nenhum dia mais aqui sem você Tudo errado sem você Quem dorme perde Eu não sei Vai me entender Eu preciso De você Aqui já é mesmo assim Errar e aprender Agora eu já sei Não posso viver sem você E aquela do Luiz som, meu irmão? Tá todo mundo presente? Sempre aquele som cristalino aqui na região E aí, cobiçado? E aí, cobiçado? Há muito tempo eu procurava o amor Pela cidade e pelo interior Botava anúncio na televisão Lá no interior do Moju E quer salvar um pobre coração Do mal E o quê? Da solidão DJ Felipe Cobiçado Mas sei que agora a espera terminou Eu encontrei você cheia de amor E digo com imensa gratidão Você salvou meu pobre coração E não Da solidão Bora cobiçado! Já já demanda fruto sensual num palco Mas eu vou ficar sozinho E o cobiçado vai tocando na manha E amor, carinho, eu não Pois no calor vou ter com quem suar Vou ter no frio com quem me esquentar Que bom! E aí! Toca papai! Há muito tempo eu procurava o amor Pela cidade e pelo interior Meu amigo Edson, tá aí com a gente? Televisão Sumido, né Edson? Pobre coração Tá te escondendo aí atrás da carreira Que bom! Roligão Bateu ai-rai Bateu ai-rai Vai Vai Aí o cobiçado vai tocando E você vai dançando O dia amanheceu e só já raiou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Bora saúde Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Por que razão foi embora e me deixou Meu amor Em nome de Love, Nice Ele falou Paulinho Manda a chave do Pix Foi que eu fiz contigo Oi Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Minha querida Você me deu a vida Você me deu a vida Esqueci o meu brinde Bora bebê Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava A saia cada vez mais linda Subia a minha tensão E numa festa de agonda Eu te dei meu coração E aquele ciúme Ciúme de você ainda tem Se existe ciúme Existe amor Eu costumo dizer isso Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem Se é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Barbearia Bebê do corte Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter Fim Cada dia que isso passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando tu tá perto dele Quando estou perto de ti Minha vontade É de trancar Égua Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Floresta Clube Gente quero Feriadão dos trabalhadores Meu irmão O que? Se eu amarei o pé E sozinha aqui Toca! Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Eléfone toca E você não atende Eu tô quase volto Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando E meu bem, eu não ligo Não liga não! Eu sei que você nunca vai esquecer Nos lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Agora é o momento do WhatsApp Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar E deixa eu mandar um abraço Meu amigo Frango Azulino Azulino, não é isso? E o melhor frango A partir do bairro do Jurunas Lá no setor Lá no Jurunas E aí, cobiçado? Esse cobiçado é foda! Tata! Eu voltei Mas agora só pra ficar Chegou a sua vez, cobiçado Mas eu um momento pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vale tentar amor E esse Edel Vivo vai rolar lá na Mimi Batidão Teu sorriso é assim Ele vai dizer Pum! Pum! Prazer Vale tentar Se tocar baixo não vale Alto falante não sente dor Cintilante Mas bela é o que? Toca, cobiçado! Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer Na manha do aranha O nosso amor é lindo É grande e um encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida Produção do cobiçado agora Vai assinar carteira Dia do trabalhador Ele vai arranjar um emprego novo hoje Nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se deu E o amor se deu Colares barbeiro shopping A top barbearia do Pará O quê? Eu não sei por onde começar Aulas e palestras E meu diário o tempo não quer passar E o quê? A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Coração do Pajio agora Vai tremer É Pajio Olha E o quê? Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Vai me do comissário Pega Pajio Eu precisava ver teu rosto hoje Olha Aulas Ouro negro em um olhar Desperta enfim uma emoção Onde você está? Não vou aguentar o carro da estação Hoje eu vou sair Pra me divertir Dançar essa canção com o meu amor Toca DJ Brás Detona pra valer Faz essa galera Perdiar e enlouquecer Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo meu coração Se DJ Brás Desperta os desejos Toca pra mim essa Produção Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo meu coração Se DJ Brás Desperta os desejos Toca pra mim essa canção E bora atualizando O cobiçado atualizando Um Dois Um Dois 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 Vai começando na mãe Hoje não foi nessa clube E o cobiçado Detona Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Feriadão dos Trabalhadores Com o pó do amor Você vai tocando na mãe Na moral Guarda a paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração E o que? Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural E esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar seu astral E o que papai? Eu sou, sou, sou Sou, sou traficante Sou, sou, sou traficante Do amor E aí, bebelô? Sou, sou, sou Manda! Cante Sou, sou, sou traficante Do amor DJ Felipe O cobiçado Porque de repente você Me disse um adeus De repente você Em minutos Me deixou tão só Essa sequência Eu só lembro do Moju, Paulinho Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Aquele Torneio do Porco Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo O que aconteceu Vamos virar A situação Entre você Andeson Cadê Dona Maria? Minha patroa Demora muito Ela cheia aqui do meu lado Pra tomar um chope Agora sou louco por ti O cobiçado As nuvens Seus lábios Deixei Enfim Me entreguei Agora sou louco por ti Voa Voa E volta E volta Voa Vai ver meu amor Além do horizonte E cola Meu grito de dor Voa E volta Voa Vai ver meu amor Além do horizonte E cola Meu grito de dor E o que? Um homem não resiste É uma linda mulher Novo estou Novo por ti Arde, dói, maltrata Essa minha paixão O meu coração Não suporta Um amor Assim O meu coração Não suporta Um amor Assim E aí meu parceiro Ararita Com as vidas Eu te dei o meu amor E você recusou Eu fui um bobo Como um louco Te amei Que nem sequer pensei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer sim morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira Mentira Eu não posso acreditar Mentira Mentira Eu não posso te perdoar Isso, me ajuda Mentira Mentira Eu não posso acreditar Mentira É muita mesa, meu irmão Eu não posso te perdoar Eu te dei o meu amor E você recusou Eu fui um bobo Como um louco Te amei Que nem sequer pensei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Calma, meu Deus do céu Contra a ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer sim morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira Mentira Eu não posso acreditar Mentira Mentira Eu não posso te perdoar Mentira Mentira Eu não posso acreditar Mentira Mentira Eu não posso te perdoar Cobiçado rock doido 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 Bora cobiçado Joga lá pra cima, chega lá pra cima E bate na palminha, bora cobiçado Bora cobiçado, bota na pressão Bora cobiçado, solta o batidão Solta essa batida, o rock doido é pressão Solta essa batida, o rock doido é pressão E na pressão, e na pressão, e na pressão E na pressão, pressão, pressão Eu tô no Floresta Clube Bora Põe a mãozinha pra cima e grita Joga Vai Vai Esse moleque vai tocar Menino tá com pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde Porque os cara tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir, é líder Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amavam Detona! Eu vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo amava E a mulher que deu a volta por cima Pintei O meu cabelo me valorizei Entrei na academia e eu malemalhei E a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah O som tá preso Chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou trechir Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Isso, papai Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro E você? Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Bora, meu amor! Eu tentei te ligar Você não quis me atender E o cobiçado vai tocar E se você quiser voltar Pra somar Como os mais um É, dois Quero a máquina do tempo Rescatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você São amores que vêm São amores que vão São amores que ferem Que matam, mas soltam o coração Detona! Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar De esconder o que aconteceu Não teve jeito O cara pegou a melhor amiga da mulher Muita onda! Ei, uma coisa séria Sem mentiras Mas me assinei E deu amor Isso não se faz com ninguém A melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que faço com ela Varejo Nessas horas que ele é errado Amiga ou cara? Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela Te deixe só Aquela noite Você não vive O contor de fadas E se meu defeito Não matou Tá lhe cobiçado! Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Uma divide cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada assim Mas sem saber Tô nem aí Tô nem aí Love Nice é o nome de emoção Ah, sexta-feira à noite Tudo incomérsico pra você Nesse eu voltava ao passado E pra mim até a gira ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Quem és tu? Não posso apagar o que aconteceu E é Paulinho Do que a gente Eu vou me lembrar de ti Nunca te ouviria Me dizer adeus Seu amor e amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure meu amor Segure suas lágrimas Mas não é amor Eu quero um beijo Não é amor Eu quero um beijo Não é amor Eu vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome? Teu nome no meu coração Gême meu amor O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Empresária Cíntia do Brocadão Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Mas não se vai dizer Feliz Vem me fazer feliz Sua paixão é o fogo Queimando o poder Eu vou no sufoco Com você no pensamento Canta meu amor Coração partido Querendo te ver aqui Muito louca Louca pra ter você Muito louca Louca pra ter você De volta pra mim É Dona Maria Eu te amo Quando tiver um tempo Dá um tempo Para escutar esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa Eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação Essas músicas da Manu Acaba com o cara Culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela No rio Se você ainda ama Você vai dizer Baby eu ainda Eu amo Baby eu ainda Eu amo Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Tá o que? Só se suportando Oh baby Baby eu ainda Eu amo Baby eu ainda Eu amo Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se suportando Bora cobiçado Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Sentir quem ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Eu te perdi por tão pouco E a mulher que nunca traiu Vem cantar assim Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Reza, saudade, saudade, amor Oh, saudade, amor Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é de ti Sem beijar teus cabios É um desate E você? Eu estou sendo sincero Quando o cara ele ama de verdade Ele olha nos olhos dela E vai dizer Estou apaixonado Na soma de três corações Todos são enganados Sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta em se ensar Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Penso pra não ir Coração partido Lábios Divididos De amor E você? Eu não quero Dividir seus lábios Dizem que faço Tem você só pra mim Meu amor Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Eu estou só Vem me ver Vem me ver Tô sofrendo Querendo Seu Só depende de quem? Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não vivo Sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você E nosso amigo sorriso do ATF Ele é a primeira dama E sai comigo doidando Valeu sorriso Ele tá aqui Banda 007 Bora cobiçado Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Haja paciência Larga dela Haja paciência, Tiago Ela É o nome da música Ela nunca te amou E você peça a duvidar Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo Pra te esperar Impossível Tá tocando aí também? Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale Bora cobiçado Bora começar Do caquinha Do cobiçado Bora começar Girar esse HD E que vai começar Agora Agora Um, dois, um, dois, três, ó Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar Vem, 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 vem cabalçar O planeta é tecno, o ritmo do meu parar A galera se agita e começa a palançar A batida é tecno, o DJ não para de tocar Uma atrás da outra A galera se agita e começa a palançar Chegou o som do povão, começou a construção O poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som Ouro negro você vai achar Nessa noite eu só quero dançar Vou curtir o melhor da noite Mas vou no ouro negro, todo mundo vai O som é digno de muito valor E você é? Oh, 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 só quero dançar Meu amigo Águia, ele que é o prefeito da cremação É só amor E tá aqui comigo, Alô Águia Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro, já Hoje vou no ouro negro, já O ouro negro Ele chegou pra fazer a festa A qualidade é o sucesso que interessa Não importa onde esteja, o qual seja o lugar Ele faz o povo dançar Ele chegou pra fazer o show A cada sucesso ele vai dando seu alô Tocando tudo é sem parar Sempre em primeiro lugar É o melhor DJ do Pará Tocando Tocando tudo é sem parar Sempre em primeiro lugar É o melhor DJ do Pará Ah, é? DJ Gilmar, eu boto fé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar E você? DJ Gilmar, eu boto fé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar DJ Gilmar, eu boto fé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar Tem dia de mar, eu bato o pé nem você Mas a galera mexer, mas esse povo tá o sol Canal Rian Mix CDs Bora, cobiçado! Ô, cobiçado! O cobiçado do Pará Sabe aquelas noites quando bate a saudade Que a gente nunca sabe o que vai Acontecer, sozinha no meu quarto Coração tá em pedaço, tô pensando O que que eu faço pra tentar te esquecer Vou sair pra dançar Pra tentar te esquecer Encontrar outro alguém E você? Já cansei de sofrer Don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight Abagiu DJ Moisés E vai pipoca É o todo poderoso É o todo poderoso É o fim Sou que mais forte Está no cará É a nave do sol É o fim Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo Agora fique sabendo Tem um novo amor Agora fique sabendo Bora, volta e bagiu E o frango É o melhor Se tu falou, tá falado Na época podia pisar no pé Hoje em dia é muita onda Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé A festa do jacaré A festa super lodada Todo mundo agarrado Dançando tecnobrega Fazendo o seu canneado Era um empurro Um bate-bunda Tem bunda A festa tava legal Ninguém parava de dançar Logo eu fui me dar E vai dançando Amor vem cá que eu vou te dar um beijo Vem cá que eu quero saciar o meu desejo Devagarinho eu vou beijando seu rostinho E com carinho eu vou beijar seu pescocinho E de mansinho eu vou descer mais um pouquinho Amor vem cá que eu vou te dar um beijo Hoje eu só quero saciar o meu desejo As suas mãos eu vou beijando com ternura Ser um brinquedo que me leva a loucura E de mansinho eu já cheguei até a cintura Amor vem cá que eu vou te dar um beijo Hoje eu só quero saciar o meu desejo Do seu pezinho eu dou um beijo insinuante E do seu joelho eu dou um beijo excitante E te pergunto se fosse mais adiante E te pergunto se fosse mais adiante Eta, 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 beijaná Eta, 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 beijaná Eita, 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 beijaná Eita, 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 beijaná Bora, cobiçado, esquentando essa parada Um, dois, um, dois, seis E o cobiçado detonando O choro começou, foi ele quem lançou O I got the pop, pop, som, ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta, o sucesso alcançou Tudo começou, foi ele quem lançou O I got the pop, pop, som, ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta, o sucesso alcançou E o que? O pop doze, o pop treze, o quatro Pra agitar vocês, são quinze anos de tudo sucesso Com o Bettino e o Joutinho, o DJ Tinho e o Edson Já já tem fruto sensual no palco O telefone é fácil de dizer adeus O cobiçado do Paraná O telefone não pode olhar nos olhos teus E o quem? No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E você? E ainda por si me esqueceu que você já foi minha E bora, cobiçado! No telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar E o que? Desse jeito não vou aceitar E aí, Tais? Porque não foi por telefone que eu te conheci E você disse pra mim Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E dizer adeus aqui no meu olhar Toca, cobiçado Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor É, Gostes, leia! Dona em vidro da TF, meu irmão Que existe em nós E o que? Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi É hora de pegar com a boca Jogar no cangote Encostar mijador com mijador E pra lá e pra cá E se apega à razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É terno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É terno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Minha namorada já está sabendo E eu estou traindo ela com você Seu namorado está me ameaçando E meu amigo Paulinho, o cara está aí com a gente Quando ele vê O nosso empresário que comanda o melhor açougue da TF É perigosa O que você Vou falar essa sequência do Valor Dá até uma sede Paulinho Carnes Esse sim é o açougue número um Da Terra Firme Vai ser a vinheta da Love Nice A pâmela até bater palma Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você está decidida Se entregando de uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Se eu bem Não tenho uma saída Te faço meu bem Eu te pego Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado está me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca Essa música é muita onda, meu irmão O que você me beija em qualquer lugar O namorado e a namorada descobriu O nosso caso não dá mais pra desfacar E os dois eram casados Ficar com você Mas chega de namoro escondido O que? Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Mas esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ele Agora é tudo ou nada É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor Da minha vida É tudo ou nada É tudo ou nada Demostra agora Que você está decidida Se entregando de uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Meu bem Não tenho uma saída Fora cobiçado É bebelum Se tudo nasceu Só te falar uma coisa Não vai Meu amor O Marcos acha graça O homem dá Te amo Você foi só um lance Mas me entreguei demais Bora dominar com a metade Bebelum Eu me entreguei Bora levá-lo em som Pronto A esse amor O Deus que o cobiçado e o Marcos tocam Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso É de mistura É só uma família mesmo Bebelum Eu não vou desistir Eu sei Fala abaixo Eu me entreguei demais Eu vou levar em mim batidão de retorno Eu me entreguei demais Você marcou Meu destino Você marcou tudo em mim Olha fácil Se ajeita por aqui O cobiçado vai tocando na mãe Mas não vai Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui perto Eu Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Não vi hoje o céu nem o sol Égua As nuvens de chuva não trazem prazer É maluquinho Isso aqui é do tempo Do rádio sonoro, né? Eu sorri como o sol Você faz As nuvens de chuva não trazem prazer Oh, é do maluquinho Essa parte que é bacana Vou esperar É assim a noite Vai e o dia vem Pra você com um raio de luz Aquecer você Raio de luz De amor É o Bebelô Do amor Raio de luz De amor Paulinho Duvido pegar a Cíntia E fazer esse caqueado Agora Ó E uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido Tem que chamar Pra o começo do sonho Volta embaixo Quando os dedos tocarem lá no céu E a Marluce Vai todo estremecer As estrelas E o frango que comanda O melhor frango assado Do juruna Do juruna Você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O que meu amor? Sonho de amor Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Me acabei nesse show Onde diabo Não conto pra ninguém Me corromperam Me sabotaram Eu me apaixonei Se você é real Então por que não vem? Não tem como negar o convite Sonho de amor Do filho da Renício Nicodemos Banda Vírus musical Isso Paulinho Volkan Já já ele no palco Virou dançarino Moisés Sabia não? Se uma estrela cadete o céu Vai meter aquele maior Quando o corpo me assina Vai partir no meio Vou fazer um pedido e diz Hoje Pra o começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu Aniversário do produtor DJ Moisés Hoje O incomparável Da fruta sensual Eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando Eu pensei que era o patifão Da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Paulinho Paulinho, tô lá no carvão Obrigado, Cacíntia Oh! Amanheci Pensando em ti Tu pés pra mim E eu na beirada amanheci Paulinho Puro sentimento Eu não te esqueci Não é fingimento Louco por ti Agora que eu vou ficando por aqui Vou passar a bola pra galera Da fruta sensual Passar o sonho Tinha tudo bacana Alinhado E daqui a pouquinho E daqui a pouquinho Valera Paiva Num palco Do Floresta Clube Obrigado meu amigo Antes Você e Dona Maria Pelo convite De fazer parte Desse elenco maravilhoso Hoje O meu amigo Marcos Que é o galera Do fruta sensual Rodrigo E o cobiçado do Pará O cobiçado do Pará Am Am